Uma cena típica com tudo pra dar errado. Muitas pessoas chegam com casos assim e falam Do nada o meu cachorro me mordeu. Se você é uma delas, fica comigo. O que você tá vendo naquela imagem não é simplesmente um cachorro com um pneu na boca. Aquilo representa pra aquele cão uma caça. E quando a gente fala em caça, a gente fala em comida. Pro cão ter acesso àquela caça, ele teve que correr, pular, dar cambalhota, ir atrás Ou até mesmo, ó, fazer coisas mirabolantes pra conseguir aquele prato de comida. Pensa que você tá ali almoçando e chega alguém pra tentar enfiar a colher no seu prato de comida. Você ficaria feliz? Então, quando isso acontecer com você, em momento algum você entra com a sua mão Como se fosse tomar a comida desse cachorro, como se fosse tomar aquela caça desse cachorro. Ainda bem que nesse caso não aconteceu nada grave, mas o cachorro mostra sinais. Ele só não morde forte, mas ele mostra sinais de desconforto, que não tá nem um pouco afim. Quando o cachorro pega alguma coisa e ele tá gerando ali uma possessividade em cima, o ideal é que a gente tente fazer uma troca. Ou seja, oferecer algo diferente e que tenha valor pra esse cão pra que ele possa soltar o que ele tá ali como posse. Se você tem um cachorro possessivo ou conhece alguém que tem um cachorro e bota a mão, manda esse vídeo pra ele agora.